Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos lendo no quarto volume o último capítulo em todas as cidades e aldeias. Na noite da palestra de Srila Prabhupada na Universidade de Nairobi, dois mil estudantes africanos lotaram o auditório, ficando centenas mais postados do lado de fora, olhando para dentro através das portas e janelas. Primeiro, Prabhupada fez com que Bhuta Bhavana, um discípulo americano negro, apresentasse uma curta introdução, utilizando algumas frases emprestadas do dialeto Swahili. Harambai, começou ele, que significa bem-vindos irmãos, vamos trabalhar juntos. Então Prabhupada falou, o mundo inteiro está simplesmente ansiando e levantando-se. Vocês africanos estão agora ansiando serem como os europeus e como os americanos, mas os europeus perderam seu império. Eles agora estão se lamentando. Assim, um grupo está ansiando e um grupo está se lamentando. Viemos a esses países africanos para convidar-nos, todos os africanos inteligentes, a que venham a compreender esta filosofia e distribuam-na. Vocês estão tentando se desenvolver, então desenvolvam-se muito solidamente, mas não imitem os americanos e os europeus que estão vivendo como cães e gatos. Tal civilização não permanecerá. A bomba atômica já está aí. Assim que a próxima guerra estourar, todos os arranha-céus e tudo mais terminará. Tentem compreender do ponto de vista real, da verdadeira visão de vida humana. Este é um movimento para a consciência de Krishna e solicitamos-lhes a virem e tentarem compreender essa filosofia. Muito obrigado a todos. A audiência irrompeu em aplausos e de pé ovacionou para o Upada. Essa reação provou mais uma vez que a mensagem de Krishna tocava o coração. Era para todas as pessoas, sem levar em consideração suas condições políticas, geográficas ou sociais. Assim que aterrissaram no aeroporto de Nairobi, para o Upada segurar ao repórter que pregaria para os africanos. E agora pregava. Estava legando aos africanos a mesma mensagem e o mesmo processo de serviço devocional que legara aos americanos. O que os americanos queriam e o que os africanos queriam só poder seria depreender na consciência de Krishna. A consciência de Krishna funcionaria em toda parte, caso as pessoas sinceras e inteligentes não somente se aproximassem e ajudassem a distribuí-la. Para o Upada continuou seus programas externos de palestras, enquanto aparecia no show popular do TV Mambo Léo. Para o Upada exibiu uma pintura do Sr. Chaitanya dançando e cantando com seus devotos. O entrevistador perguntou para o Upada por que somente caucasianos pareciam estar na pintura. Bem, existem muitas cores na Índia, replicou para o Upada. E quem é a figura central ali? Esse é Sinti Eitanya Mahaprabu, replicou para o Upada. Ele é Deus. Ele não pode ser Deus, retorquiu o grande e corpolento entrevistador. O Sr. quer dizer com uma expressão, ele é Deus. Isto é um ser humano. Mas para o Upada ficou ainda mais agressivo do que o entrevistador. Por que o Sr. diz que ele não pode vir como um ser humano? Por que Deus não pode vir como um ser humano? Em outra de suas muitas palestras em Nairobi, o Upada enfatizou que a paz só era possível na plataforma espiritual. Somente a consciência de Cristo não uniria as atuais facções. Por exemplo, na África, os indianos talvez estejam satisfeitos nos seus próprios métodos, mas os africanos não estão satisfeitos. Portanto, se alguém está insatisfeito na vida material, então outro está satisfeito e haverá distúrbio. Mas se você chega à plataforma de consciência de Cristo, se você se ocupa no transcendental serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, então sua mente e sua alma ficarão plenamente satisfeitas. Para o Upada continuou explicando seus planos para ajudar os africanos. Viemos à África para educar as pessoas, não apenas os indianos ou hindus, mas também o povo nativo, a população local. Estou contente de que nosso pessoal está saindo às ruas, no grupo de Sankirtana, da mesma forma como saímos em toda parte, em Londres, em Nova Iorque, em todas as cidades grandes do mundo. Estamos tentando levar nossos grupos de Sankirtana às ruas e os rapazes e moças e cavaleiros africanos locais estão se reunindo. Eles estão recebendo esse movimento. Assim, há toda a possibilidade de se propagar a consciência de Cristo em toda parte. Esse movimento veio até aqui, então solicito àqueles aqui presentes que tentem cooperar com o movimento para a consciência de Cristo. E estou certo de que os rapazes e moças africanos participarão deles, como vocês tiveram a experiência. Temos uma grande quantidade de rapazes e moças africanos que são nossos estudantes nos Estados Unidos, de sorte que não há dificuldade. Não é pelo fato de alguém estar muito ocupado que ele não pode servir a Deus, ou porque alguém é pobre, ou negro, ou branco, ele não pode servir a Deus. Não! Qualquer pessoa que aceite o processo do serviço devocional puro nunca será impedida. Praupara também pediu à sua audiência que ajudasse os devotos a estabelecerem um centro em Nairobi. Devemos ter um lugar para ficar. A menos que permanecemos, como poderemos dar continuidade ao movimento? Por isso, ajudem-nos imediatamente. Dê-nos um lugar e vejam como as coisas melhorarão. Vocês já testaram esse movimento e verificaram que ele foi exitoso por todo o mundo. Porque não na África. Não somos um grupo sectário. Não fazemos distinção quando se alguém é africano ou americano. Em Nairobi, Praupada tomou conhecimento de uma nova lei na Tanzânia. De que, após dez anos, toda propriedade privada tornasse-se automaticamente propriedade do Estado. E que o proprietário teria o direito somente a um reembolso de 10%. Praupada comentou que esta era uma lei típica da Kaliúga. O Estado, sem nenhuma lógica e nenhum benefício para o povo, sanciona uma lei. Cabe ao Estado proteger o povo, disse Praupada. Na história védica, durante o mau governo do demoníaco rei Vena, os sábios e brâmanas ficaram muito perturbados e puniram-no. O dever dos sábios era assegurar-se de que os reis governavam com justiça. Mas, hoje em dia, em nenhuma parte do mundo, os assuntos políticos estavam em ordem. Não havia nenhuma filosofia sã para orientar a sociedade. Devemos começar a interferir, e estou praupada, seus discípulos. Agora somos 500 homens, e cada um de nós tem 50 anos pela frente. Então, pensem no que poderemos fazer, mas vocês devem se tornar dedicados como eu. Às vezes, critica-se um Vaisnava por não fazer nada. Mas Arjuna e Hanuman eram guerreiros Vaisnavas. Quando os juízes do Supremo Tribunal usarem tílaca, então seremos exitosos. Meu Guru Maharaj dizia isto. Meus irmãos espirituais visavam a conseguir templos, algum arroz, comer um pouco, cantar. Mas, quanto a nós, primeiro trabalhamos, depois samadhi. A palavra samadhi, tecnicamente, refere-se a um estado de transe, no qual absorvemos-nos por completo em Krishna, e esquecemos-nos do mundo material e de todos os desejos materiais. Geralmente, pensa-se em samadhi em termos de meditação, em reclusão. O yoga altamente avançado vai a algum lugar solitário e pacífico, e medita ou canta constantemente. Mas, mediante os exemplos de sua vida, Prabhupada mostrou que a situação mundial era muito preemente, não sendo assim a condição ideal para o devoto retirar-se e meditar. Ao invés disso, o devoto deveria trabalhar arduamente para aumentar o movimento da consciência de Krishna. Isso beneficiaria tanto os devotos quanto as massas. Portanto, os discípulos de Prabhupada, como servos de seu mestre espiritual, deveriam trabalhar agora e mais tarde, talvez quando velhos e espiritualmente maduros, poderiam retirar-se a um lugar sagrado para cantar constantemente e ouvir sobre Krishna. Prabhupada enfatizava o trabalho. Entretanto, qual era esse trabalho? Pelo menos para Silapraupada, propagar a consciência de Krishna era o próprio samadhi. O samadhi não tinha que se limitar a ficarmos sentados num lugar solitário. O significado total de samadhi implicava a absorção completa no serviço amoroso a Krishna, com os sentidos, a mente e a inteligência fixos em transe. Assim, em samadhi poderíamos ser artigos, viajando, pregando, distribuindo revistas de volta ao Supremo, cantando nas ruas. Se o devoto sempre pensava em Krishna e trabalhava em prol de Krishna, então era o yogi mais elevado. Esse também foi o conselho que o Sr. Krishna dera a Arjuna. Lembra-te de mim e, ao mesmo tempo, luta. Silapraupada era o emblema do samadhi ativo, sempre ouvindo sobre Krishna, glorificando-o e lembrando-se dele e, como um soldado, sempre lutando pela causa do Sr. Chaitanya. A pregação de Prabhupada em Nairobi fora especialmente ativa. Ele estabelecera a consciência de Krishna numa nova cidade, estabelecendo o exemplo que Brahmananda Swami deveria seguir, mostrando o padrão para a propagação da consciência de Krishna por todo o continente. E Shema Sundara mantinha seus irmãos espirituais do GBC informados sobre as atividades surpreendentes de Prabhupada. O ritmo foi tão acelerado como um relâmpago e sua divina graça está dando início a mais outro enorme teatro de operações. As pessoas formam-se em multidões cheias de curiosidade e de perguntas sérias. Praupada, após terminar tarde da noite uma maratona de pregação, pediu algo para comer e comentou. Sabem, estou faminto, mantenham-me falando, esta é minha vida, não me deixem parar de falar. Mas Nairobi era apenas uma cidade em um país, em um continente, e o desejo de Prabhupada era ver a consciência de Krishna em toda cidade, vila e aldeia do mundo. Como ele poderia fazer isso numa vida? Viajando a todas as cidades do mundo, publicando e distribuindo livro em todas as línguas, construindo templos fabulosos? Ele não poderia. Mas queria fazer tanto quanto possível no espaço de tempo que Krishna lhe reservara, para ter certeza de que o movimento para a consciência de Krishna sobreviveria. Ele criticava a atitude típica dos políticos, de que a menos que eles próprios permanecessem ativos, tudo aquilo por que eles lutaram sucumbiria. Tais políticos eram sempre relutantes em retirar-se, preferindo permanecer no posto até seu último suspiro. No entanto, Prabhupada não tinha nenhuma ambição pessoal e sabia que os resultados eram concedidos por Krishna. Como verdadeiro Sanyasi, renunciara ao mundo e às ambições mundanas. Mas ele não se tornara relapso. Estava executando sua missão, apesar de já bem idoso, e o Sr. Krishna estava recompensando suas tentativas. Portanto, Prabhupada, numa atitude de reciprocidade para com Krishna, mantinha-se trabalhando para expandir o movimento para a consciência de Krishna. Sabendo que o Sr. Krishna queria o mundo inundado com amor a Deus, e Prabhupada tentara avidamente fazer isso, começando numa lojinha na cidade de Nova York, e Krishna dera a resposta, enviando-lhe alguns homens e dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Então, Sr. Prabhupada tentara fazer mais, e novamente Krishna correspondera a isto. De start, brotaram um segundo centro da ISCOM, e um terceiro, e um quarto, e outros mais, e a publicação de livros iniciara-se. Sr. Prabhupada, em sua atitude de reciprocidade amorosa para com Krishna, tão somente manteve-se tentando mais e mais. Agora, não era mais simplesmente o trabalho de uma só pessoa. Sr. Prabhupada estava confiando o trabalho a seus discípulos. E esses discípulos, se era a sua intenção ajudar, teriam de aqui adotar a dedicação altruísta de Prabhupada. Porém, à medida que tentavam segui-lo em seus planos de expansão, suas mentes vacilavam. Para um punhado de devotos, era uma grande tarefa, até mesmo manter um único templo em uma cidade. No entanto, Prabhupada estava fazendo cem vezes mais do que isto. Desejava que o movimento que iniciara continuasse por milhares de anos. Estava confiante de que, enquanto seus seguidores permanecessem puros, trabalhando dentro das diretrizes que ele dera, seriam exitosos. Embora a atual era de Cali fosse a pior de todas as eras, na qual as pessoas tinham pouco ou nenhum interesse pela vida espiritual, Prabhupada tinha fé nas previsões dos achari e as precedentes, segundo as quais a consciência de Cristo estava fadada a entrar numa era dourada de influência mundial. De certo, vivia-se a pior das eras. Ainda assim, mediante a influência do santo nome de Krishna, tornar-se-ia a melhor das épocas. O cantar dos santos nomes formava a religião da era. As pessoas de Kaliuga poderiam encontrar a liberação pelo simples fato de cantar Hare Krishna. As atividades de Shila Prabhupada mostram que Krishna o dotou de poder. Isto evidencia-se em sua infância, quando aos cinco anos de idade realizou um festival de Hira-teatra e fica claramente evidente nesses anos, 1968 a 1971, quando expandiu ativamente seu movimento para a consciência de Krishna, Prabhupada comparou a Isto com a encarnação Varaha de Krishna, que a princípio não era maior que um polegar, mas que rapidamente expandira-se, assumindo a metade da dimensão do universo. O rápido crescimento da Isto não era simplesmente devido às rápidas comunicações e viagens modernas, nem às habilidades organizadoras materiais de seu fundador achiária. Prabhupada, do ponto de vista material, não era a pessoa indicada para conduzir um movimento mundial, viajar vigorosamente, escrever volumes de livros e treinar milhares de discípulos em todos os continentes. Ele ficava satisfeito com uma vida simples e regulada e desprezava todos os itens culturais, tais como música, moda, esportes, arte, comida, qualquer coisa não relacionada com Krishna. Trabalhava e viajava impelido por um intenso desejo de beneficiar o mundo com a verdadeira cultura, de implantar a cultura espiritual no que para ele era a desértica sociedade materialista. Portanto, aceitando que Prabhupada não tinha ambições materiais, podemos depreender, como sendo inteiramente transcendental, sua tendência à propaganda e à disseminação mundial de movimento espiritual. Ele estava agindo unicamente para realizar os desejos do Sr. Krishna, a suprema personalidade de Deus. Sila Prabhupada via a si mesmo como um servo de seu mestre espiritual, Sila Bhakti Siddhanta Sarasvati, cuja mensagem ele estava levando. Essa mensagem, que também era a mensagem do Sr. Krishna, descer através da sucessão discipular. Todos nós somos almas espirituais, servos eternos da suprema personalidade de Deus Krishna. Agora caímos no esquecimento e nascimento após nascimento estamos sofrendo neste mundo material. Ao cantarmos Hare Krishna, poderemos reviver nosso agora perdido relacionamento com Deus. Com o primeiro sucesso de Prabhupada nos Estados Unidos, alguns de seus irmãos espirituais na Índia depreciaram seu trabalho. Disseram que, por acaso, Bhakti Vedanta Swami tinha um temperamento adequado para aliar seus jovens ocidentais de baixa classe. O fato, no entanto, como a experiência pessoal de Prabhupada provou, foi que as pessoas jovens dentro as quais ele pregou, não eram particularmente receptivas, nem tampouco ele chegara oportunamente e fora bem-vindo, simplesmente para discorrer sobre o Shriman Bhagavatam para aglomerações de discípulos submissos. Ele fora exitoso devido a sua grande paciência, tolerância e compaixão. Portanto, não foi o advento do avião a jato, embora Prabhupada alegremente tirasse proveito dele. Nem foi casualidade, nem sorte, nem sequer um fenômeno social ou histórico que capacitaram-se a Prabhupada a propagar a cultura védica do Oriente para o Ocidente e novamente de volta ao Oriente. Não! Foi a vontade de Cristo e a sinceridade de seu servo. O Chaitanya Charitamrita afirma que quem não possui Krishna Shakti, poder especial de Deus, não pode propagar o cantar do santo nome. O sistema religioso fundamental na era de Kali é o cantar do santo nome de Krishna. Só pode propagar o movimento de Sankirtana aquele a quem Krishna adotou de poder. Chaitanya Charitamrita Antialila 7.11 Esse verso que descreve o Sr. Chaitanya Mahaprabhu também descreve o servo do Sr. Chaitanya, a Chila Prabhupada. Não fosse ele dotado de poder por Krishna, ele não poderia ter inspirado tantas pessoas a aceitarem o cantar de Hare Krishna. Segundo a literatura védica, quando uma pessoa tem extraordinária qualificação espiritual, Krishna Shakti, ela é conhecida como Shakti Avesha Avatara. Embora a palavra Avatara geralmente refira-se às encarnações do próprio Deus, o termo Shakti Avesha Avatara refere-se a um indivíduo a quem Deus dotou de poder para empreender deste mundo a missão de Deus. Na literatura védica mencionam-se o Shakti Avesha Avatara e suas funções específicas. Por exemplo, o Imperador Prito possuía a Shakti para a administração consciente de Deus. Os quatro Kumaras possuíam a Shakti do conhecimento transcendental. Naradhamuni possuía a Shakti do serviço devocional. O Sr. Buda, cujo nome e atividade são descritos no Shri Madi Bhagavatam, também é um Shakti Avesha Avatara. E mesmo outras personalidades não inseridas na cultura védica e dotadas de poder divinos, tais como Jesus Cristo e Maomé, são aceitos pelos Atchárias Vaishnavas como Shakti Avesha Avatara. As atividades de estila praupada durante os anos de 1968 até 1971 estabeleceram-no como um Shakti Avesha Avatara e ele satisfez as predições das escrituras. Prit-vit-yati-yati-nagaradi-gramo Sarvatra Prachara Hoibe Moranama Em todas as cidades e aldeias de todo o mundo, em toda parte, o movimento de Sankirtana do Sr. Chaitanya está pregado, será pregado. Mesmo do ponto de vista da história religiosa, a pregação de praupada foi o cumprimento da missão do Sr. Chaitanya que havia aparecido na Bengala Ocidental cerca de 500 anos antes de que a consciência de Krishna viesse para o Ocidente. A literatura védica e os Atchárias Vaishnavas concordam com que o Sr. Chaitanya é a suprema personalidade de Deus original, o próprio Krishna, que apareceu nesta era como um devoto puro do Senhor. E da mesma forma como o Sr. Krishna apareceu com sua expansão plenária, o Sr. Balarama, o Sr. Chaitanya, apareceu como uma encarnação do Sr. Balarama para Kali Yuga, o Sr. Nityananda. Pode-se apreciar, Sila Prabhupada, não apenas de modo geral, como representante de Deus por este dotado de poder, mais especificamente como a manifestação do Sr. Nityananda. De acordo com a filosofia Gaudiya Vaishnava, o Sr. Krishna manifesta-se às almas dos homens comuns através do Sr. Nityananda. A alma individual necessita da ajuda de Deus para compreender Deus. Esta ajuda vem através da misericórdia imotivada do Sr. Nityananda, que é, portanto, conhecido como o Guru original. Embora o Sr. Nityananda seja a expansão direta do Sr. Chaitanya, seu passatempo é servir o Sr. Chaitanya redimindo as almas caídas. O Sr. Nityananda e seu representante, o mestre espiritual, não alteram as escrituras nem os ensinamentos do Sr. Krishna, mas fazem-nos mais acessíveis e compreensíveis. O Sr. Chaitanya delegou o Sr. Nityananda para pregar o santo nome na porta de cada pessoa e a atitude exemplar do Sr. Nityananda de pregação vigorosa e compassiva também foi a atitude de Shila Prabhupada. Enquanto Shila Prabhupada transmitia sua atitude para seus discípulos, estes, por sua vez, saíam às ruas das cidades ao redor do mundo para distribuir a todos a misericórdia do santo nome de Deus. O Sr. Nityananda é especialmente famoso por salvar dois irmãos beberrões, Jagai e Madhai, muito embora eles o tivessem agredido quando este tentar abençoá-los com o santo nome. Prabhupada explicou em várias ocasiões que na época do Sr. Nityananda só havia um único par de Jagai e Madai, mas agora o mundo inteiro está cheio de Jagais e Madais. E Shila Prabhupada estava recrutando seus discípulos desses Jagais e Madais. Shila Prabhupada manifestou por completa compaixão do Sr. Nityananda ao afetar todos os riscos e dar gratuitamente o santo nome. Mesmo o próprio Sr. Nityananda durante seu aparecimento na Índia não se aproximou de tantas almas caídas como o fez Shila Prabhupada, tampouco aproximou-se de almas em condições de vida tão degradadas ou que mundo afora viviam tão rejeitadas. Mas ele fez isso agora através de seu representante Shila Prabhupada. Como receptáculo da misericórdia combinada de Gaura Nittai, o Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda, Shila Prabhupada abençoou o mundo com amor a Deus. Porém, quer em público, quer no meio de seus discípulos, Shila Prabhupada nunca descreveu a si mesmo como sendo uma grande personalidade dotada de poder. mas enfatizava que estava na sucessão discipular levando o conhecimento autorizado. E ele encorajou seus discípulos a tomarem a mesma posição. Desejamos criar muitos devotos puros de modo que as outras pessoas se beneficiem ao se associarem com eles. Dessa maneira, o número de devotos puros aumentará. Prabhupada sabia muito bem que propagar a consciência de Cristo não era um negócio profissional. Embora na Índia muitos profissionais, visando a sua subsistência, falassem ou escrevessem sobre o Shrimari Bhagavatam, não podiam converter ao serviço emocional as pessoas materialistas. Somente o devoto puro poderia mudar o coração materialista. Prabhupada nem sequer chegou a concluir que ele fosse um devoto puro, senão que era o servo de um devoto puro, Shrila Bhakti Siddhanta Sarasvati, Seu Guru Maharaj. Prabhupada orou para que, antes que partisse do mundo, pudesse criar uma família viva de devotos puros para difundir os ensinamentos da consciência de Krishna, de conformidade com o Parampara e protegê-los de serem alterados ou obscurecidos. Ele enfatizou que todos os pregadores do movimento para a consciência de Krishna poderiam se tornar devotos puros ao seguirem os princípios reguladores, evitando a vida pecaminosa e cantando Hare Krishna com regularidade. Somente dessa maneira, dizia, os devotos poderiam exercer alguma influência nas outras pessoas. 18 de outubro de 1971. Tendo passado cinco movimentadas semanas na África, Prabhupada estava pronto para viajar para a Índia. Seu plano era visitar Bombaim, Calcutá e Delhi. Fora forte o começo que ele fizera a Iskong na Índia, com a terra em Mayapur e centros em Bombaim, Calcutá e Nova Delhi, e tinha grupos de discípulos localizados estrategicamente em outras partes da Índia. Os indianos estavam reconhecendo a Iskong e apreciando seus festivais, kirtanas e praçada. Os membros vitalícios estavam oferecendo serviços e se beneficiando por estarem recebendo e lendo as publicações da Iskong e ajudando a manter os templos da Iskong. Isso era só o começo. Conseguir um ponto de apoio em qualquer parte, quer na Índia, África, Estados Unidos ou Rússia, certamente era um grande feito, mas um ponto de apoio não era suficiente. Embora se tivesse feito bastante para se estabelecer a missão do Sr. Chaitanya, muito mais coisas ainda estavam por se fazer. Pregar a consciência de Cristo não era uma tarefa que completasse-ia em determinado ponto. Naturalmente, no sentido, ela já era completa e perfeita. A pregação de Praupada sempre fora exitosa, mesmo quando ele lutara sozinho na Índia para fazer com que sua mensagem fosse ouvida através da revista de Volta ao Supremo, da Liga dos Devotos e de suas traduções do Shurimari Bhagavatam. Ele sempre permanecerá fixo na ordem transcendental de seu mestre espiritual e de Krishna. Portanto, foram bem-sucedidos. O movimento para a consciência de Krishna já estava completo. E agora, pela vontade do seu autor, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, essa plenitude estava se tornando manifesta. Mas o trabalho, o êxtase, o samadhi, sem interesse pessoal e com dedicação exclusiva, servir esta missão, eram infindáveis e se revelavam a cada momento. Agora havia uma posição segura na África. Amanhã ele voaria para Bombayim, onde Krishna já concedera-lhe um ponto de apoio. E conforme Krishna o desejasse, continuaria a viajar e a enviar seus discípulos e seus livros e sua mensagem até que alcançasse todas as cidades e aldeias do mundo. E aqui terminamos o quarto volume de Shrela Praopada Lilamrita. Então, uma vitória. Na próxima leitura, já começaremos o quinto volume. Jai. Shrela Praopada aqui, Jai. Jai.